Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é do passo a passo deste barradinho. Fácil, rápido e econômico. Feito com apenas quatro carreiras. Fiz nesse pano com essa estampa. Com caseado. E este barradinho. O caseado para fazer ele tem que ser contados. Começando com três espaços aqui no início. Um, dois, três. E aí vem contando de cinco em cinco espaços até o final do pano. Aqui no meu pano, que não é um pano muito grande, terminou com trinta e três espaços. Então, a partir de trinta e três, é só aumentar de cinco em cinco. Vou deixar fixado no primeiro comentário a quantidade certa de caseado para fazer este barradinho em qualquer tamanho de pano. Vou utilizar para fazer a amostra dele. Essa linha na cor azul com o tex 300 e a agulha número 2. Um pano de amostra que eu já fiz o caseado e vou deixar a aula dele, para quem não souber fazer, fixado no primeiro comentário. Então, aqui nesse pano eu fiz um grupinho de três espaços e mais dois grupinhos de cinco espaços. Vou fazer dois motivos aqui na amostra. E eu vou começar no avesso do pano. Então, eu viro aqui atrás, já amarrei a linha aqui no ponto baixo aqui do canto do caseado. Venho no mesmo espaço. Vou puxar aqui a laçada e vou subir. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo o primeiro espaço e no ponto do caseado faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo o segundo espaço e no ponto um ponto baixo. Quatro correntinhas. Pulo o terceiro e um ponto baixo no ponto. Ficando com essas três alcinhas. Vou subir agora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou pular esses dois espaços e no ponto eu faço um ponto baixo. Então, eu fiquei com essa alça maior. Vou fazer as três alcinhas de quatro correntinhas. Nesses três espaços aqui da frente. Fiz as três alcinhas. Eu já vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou pular os dois espaços e no ponto um ponto baixo. Sobraram três espaços que eu vou fazer as três alcinhas. E vou terminar como comecei. Faço aqui a última e o ponto baixo eu vou fazer aqui no canto. Ficando assim essa primeira carreira aqui no avesso do pano. Já viro na frente e vou fazer a segunda. Virei aqui na frente, eu vou subir até o meio da alcinha. Então, eu faço um ponto baixíssimo aqui no início da alcinha e aqui dentro eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na segunda, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na terceira, um ponto baixo. Eu faço um ponto baixo e fico com duas alcinhas. Desse ponto baixo da terceira alcinha, eu vou fazer uma laçada e venho aqui dentro da alça de sete correntinhas. Vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Duas correntinhas de espaço. E no mesmo espaço, mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Ficando com esse leque. Já venho na primeira alcinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na segunda, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na terceira, um ponto baixo. E fico com duas alcinhas. Nessa segunda carreira. Desse ponto baixo, eu já venho aqui na alça fazer cinco pontos altos. Duas correntinhas e mais cinco. E vou fazer um ponto baixo na primeira alcinha. Então, eu repeti aqui o leque, como fiz aqui o primeiro. Um ponto baixo na primeira, quatro correntinhas. Um ponto baixo na segunda. Quatro correntinhas. E um ponto baixo na terceira. E fico com duas alcinhas. E esta é a segunda carreira aqui na frente do pano. Viro. Atrás, vou fazer a terceira carreira. Então, virei aqui atrás e eu subo até o meio da alcinha. Um ponto baixíssimo. E aqui dentro da alcinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na segunda, um ponto baixo. E fico com uma alcinha. Nessa terceira carreira. Faço duas correntinhas de espaço. Uma, duas. Depois que eu fiz o ponto baixo na segunda alcinha. Uma laçada, vou pular. Três pontos aqui do leque. Um, dois, três. Venho no quarto ponto, faço um ponto alto. No quinto ponto, um ponto alto. Dentro do espacinho do leque, eu faço dois. Então, eu fico com quatro pontos altos. Faço duas correntinhas de espaço. E mais dois pontos altos no espaço do leque. Desse lado, ponto alto sobre ponto alto nos dois primeiros. E fico com quatro pontos desse lado também. Faço duas correntinhas. Pulo esses três últimos. E na primeira alcinha, faço um ponto baixo. Então, eu fiz apenas duas correntinhas. Mas se precisar de mais aqui de espaço, pode fazer mais. Pra não ficar encolhido. Subo as quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Na segunda alcinha, um ponto baixo. E fico com uma alcinha. Desse ponto baixo, duas correntinhas. Aí, se precisar de mais, pode fazer mais. Pulo três pontos e vou fazer os dois últimos. Dentro do espaço, dois. Fico com quatro. Duas correntinhas, mais dois no espaço. Dois. Aqui nesses dois primeiros. Um ponto alto pra cada ponto alto. E fico com quatro. Duas correntinhas. Vou pular os três últimos. E venho aqui na primeira alcinha. Faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Na segunda, um ponto baixo. E termino com uma alcinha. Então, esta é a terceira carreira aqui na atrás do pano, no avesso. Viro na frente e vou fazer a quarta e última carreira. Virei aqui na frente e faço um ponto baixíssimo. E faço um ponto baixo. Aqui nessa argolinha, nessa alcinha. Então, aqui dentro da alcinha, um ponto baixo. Vou fazer uma, duas correntinhas. Mas, se precisar de mais, pode fazer mais pra não ficar encolhido. E agora, vou fazer ponto alto sobre ponto alto aqui nos pontos do leque. Não vou pular nenhum ponto. No espaço, eu faço mais dois. E eu fico com seis pontos agora. Fiquei com seis pontos. Vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E em cima aqui do último ponto, faço um ponto baixo. Mais dois pontos aqui no espaço. E desse lado, desço fazendo ponto alto sobre ponto alto. E vou ficar com seis pontos de cada lado. Duas correntinhas. E aqui nessa alcinha, um ponto baixo. Então, ficou desse jeito o primeiro motivo. Não fica pequeno, fica um tamanho bom e super econômico. Um ponto baixo na alcinha, subo as duas correntinhas e vou repetir nesse leque o que eu fiz no primeiro. Então, pessoal, repetir no segundo que eu fiz no primeiro. Fiz duas correntinhas aqui no espaço e na alcinha, um ponto baixo. Faço uma correntinha, corto a linha. Vou mostrar como ficaram os dois motivos. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha. E até o próximo vídeo. Essa ponta da linha é só esconder aqui por trás das correntinhas. Tchau. 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 Tchau.